O que que te lembra isso? A serra, quando a gente ia pra praia. Tá faltando o frango e a farofa, viu? Não trouxemos. Boa tarde, galera! Estamos indo pra praia. E como vocês viram, tá lindo. O dia tá maravilhoso. Tá dando 21 graus em Manchester. Lá em Blackpool também tá pra dar de 21 a 22 graus. Vamos ver se a gente consegue pegar um mar perto da praia. Porque geralmente é longe. O que você tá dizendo? Depois eu vou mostrar pra vocês. Se estiver longe, vocês vão estranhar. Geralmente dá uma hora de caminhada e você nunca chega lá, no mar. E chegamos em Blackpool. E com muito estilo, muito sol. Olha aqui, o canguruzinho. Vamos lá. Vou impor no carrinho. E vou ir. Deixar o caminhóculo só. Porque eu não vou enxergar nada. Então, agora sim. Pronto. Vamos lá praia. E nós estamos com... A criança tá toda suja. De biscoito. Nós deixamos um pãozinho na mão dele. Lá atrás. Depois, quando a gente chegou no estacionamento, foi ver. Ele abriu. Ele pegou o pacote de dentro da sacola. E abriu. E pegou vários pães. Ou seja, tava uma bagunça. Aquele carro. E a boca da criança. Eu tentei limpar, mas ele tava agora com biscoito na mão. Sempre comendo. Detalhe. Não deu pra ficar limpo. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui o bondinho. Que bonitinho. Tá vindo um bondinho. É um ônibus? O que que é isso? É um bondinho mesmo. Olha lá. Que gracinha, Ludiero. Olha lá. Uau. Que lindo. É bem antigo, né? Aqui é o calçadão. Antes eles tinham umas placas dizendo aloha aqui. Sejam bem-vindos. É praia, amor. É praia. Ó, seu óculos vai cair do bolso. Ó. Aqui, ó. The Blackpool Tower. Vamos atravessar aqui. Aqui tá lembrando com a Copacabana. Olha aqui o chão. Tudo escrito. Cheiro de vela. Nossa, tá bem alta a maré. Deixa eu morrer. Cadê? Tá todo sol. Que nem sei se eu vou conseguir mostrar tudo. Que eu não tô enxergando nada. Será que a gente consegue colocar o pé na água? Eu pensei que a maré nem ia tá perto aqui, mas tá muito alta. Não sei se a gente vai conseguir entrar ali. Ó. Olha lá. Tá muito gostoso. Ai. Aquela parte é lá. Aquele compridão. A gente queria ficar lá em cima, mas só que a água já tomou conta de tudo. Quer dizer, a gente queria ir ali embaixo. Tem até barco agora. A maré tá tão alta que tem até barco aqui agora. E aí? Vamos colocar o pé na água. A água tá muito gelada. A gente tenta colocar o pé. Eu fui devagarinho. Não tem jeito. Mas tá muito gostoso. Eu vou tentar filmar ali. A gente tentando colocar o pé. Vamos lá. De novo, Ludger. Vem. Da mão. Olha os passarinhos. Olha as gaivotas. Olha quanta gaivota. Passou um caiaque por aqui. Ah, isso que eu queria mostrar. Esse palco aqui, geralmente tem parquinho nele. E embaixo dele fica areia. Mas só que a maré tá tão alta que cobriu tudo. A gente queria ficar ali embaixo, ali na areia, mas não deu. Não tem areia em nenhum lugar aqui. A água tomou conta. E aí, filha? Vamos olhar o pezinho, amor? Coloca o pé aqui. Ui. A água tá violenta. Finalmente achou um pouco de areia. Vamos lá, Ludger. Pega seus brinquedos. Vamos lá. Eu tô descendo com a sacolinha dele. Vai, Lu. Descendo com a sacolinha dele. E eu tô só com uma mão. Tô com um bebê no colo. Vamos lá, filmar aqui. A água tomou conta de toda a praia. Então, o que tem de areia vai ser isso aqui, molhado. Pera aí, Lu. Pera aí. Gente, que delícia. Finalmente, pezinhos na areia. Olha, eu não achei ele é uma concha por enquanto. Ai, que delícia. Tá um sol maravilhoso. Ludger tá com nojo de sentar na areia. A areia tá molhada. Tá ventando, né? Toda a praia venta. Deixa eu mostrar aqui as crianças. Decidi colocar o Dante no chão. Pra ele explorar um pouco. E ele tá adorando. Pega essa sacolinha. Olha. Olha a bagunça. Olha a bagunça. O bebê tá adorando. O bebê já começou a fazer o buraco. Ali. E já veio pra cá. Vai ficar de olho nesses dois. Gente, a criança quase se jogou nesse buraco. De água. O Diário finalmente colocou o pé na água. O Dante tá aqui no meu colo. Fazendo a maior bagunça. Olha o Diário. Vamos lá pegar as suas coisas. Ali, ó. Ali as coisinhas vermelhas dele. O lance. Parulho. Tá nervoso. Olha quem te acha gurcha. Você não te acha g rhetando. Desfeira, descreira. Vamos pra com a concha. Olha a김 já passou, olhando a gente. Não tem como vir pra concha. Eu não vi nenhuma concha ainda. Você acredita? Será que não tem concha aqui? É barco. É muito junto aqui. A gente tá aqui enreitado com a criança no chão Tive um monte de peso Tacando a cara na areia Olha só, aqui a boca dele O moleque tava comendo areia, gente Eu gosto de comer isso Agora eu já troquei o pequenininho Pensa, a criança tava encharcada E com fome Fome porque eu vim oferecer Ele tá comendo, ó Já tá no segundo biscoitinho dele Ai, derrubou Ai, que dó O que que isso daí? Ah, é um museu? O que que isso daí, ó Funlan, o que que isso daí, esse Funlan? Olha, é teatro ali, ó Ali na frente Ou é cinema, isso daí E olha o parque de diversão Tá chegando mais perto e a gente vai vendo É o cenário Ele tá mostrando todo o ar The Sea Life Olha a barraquinha do que aquilo ali? É... The Luxus? É... The Luxus? Raspadinha As bolas Olha o cavalinho, filho Que bonitinho Quanta coisa Tá tendo um evento ali Se fosse um restaurante Com música A Life A Life Esses barulhinhos que faz Eu pensei que era bomba Mas é aquelas Biribiri, né? Aquelas bombinhas que jogam no chão Assusta Tá ouvindo isso várias vezes Falei, o que será que é isso? Oh, meu Deus Alguém tá tritando de mim Aqui, deixa eu mostrar Tem muita diversão nessa praia Eu pensei que ia ser bem monótono Mas tá sendo bem bacana Aqui em cima tem uns enfeites de sereia Tô quase voltando pra gente comer Se tem que achar algum lugar pra comer Tá pra trás? Então vamos pra trás É A instauração aqui é muito louca A gente vai tentar voltar no shopping Pra ver se a gente acha um lugar pra gente comer lá Porque aqui só vai ter atrações Coisas assim Eu não tô achando coisa pra comer Sem verdade Aqui é a barca de diversão Enfim Aqui Olha o trem, filho Olha o trem Passando atrás da gente Olha o beribiri aí Negócio barulhento pro caramba É isso É isso, tá estourando Engraçado que agora que eu achei Nunca tinha visto esse negócio aqui Esse beribiri Né? Olha lá Olha aquela tower Aquela coisa lá E aí? Tão gostando? Tão gostando do passeio? Aprovado? Gostou da praia? Gostou da praia? É Cadê a Madame Tussor? Que é esse? Esse? Ah, aqui é a Madame Tussor Que legal Tem os bonecos de cera Os bonecos famosos Mais um vídeo vai chegando ao final Então se você gostou Dá o seu like Compartilha com amigos E se inscreve no canal Toda semana terá vídeo novo Então fique esperto aí Um abraço a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau